Conheci esse colégio através de uma amiga minha, né, que ela fazia as portagens nas redes sociais e também nas redes sociais do Davi Reis, né. Gostei, aí me inscrevi no primeiro, aí fiz, aí depois me inscrevi no outro e inscrevi no outro e também já fui já indicando para as outras pessoas da minha família, do interior, para fazer, né, que era muito bom. Eu me identifiquei também em educação especial, porque eu tenho um filho que tem símbolo de DAU e eu continuei fazendo porque me ajudou muito. Eu não posso fazer curso presencial, né, o meu filho eu tenho que levar ele para a escola, trazer ele, pegar e buscar todos os dias, aí eu fico sem tempo. Lá eu aprendi muitas coisas que eu não sabia sobre como cuidar do meu filho melhor, como cuidar mais da educação dele e também sobre os direitos deles. Tem muitas coisas que o professor fala lá sobre os direitos que eu não sabia que meu filho tinha esses direitos. Aí eu já fiz seis cursos que eu já tenho certificado em mão e terminei o próximo agora. No total são sete cursos que eu já fiz. Até o Davi Reis fundar esses cursos, eu não tinha curso nenhum, meu currículo era só mesmo, só de experiência mesmo. Veio na boa hora para me melhorar de vida, né, numa situação financeira, para me ajudar mais meus familiares. E eu quero agradecer, né, o Davi Reis por esses cursos, que tanto para mim como para as pessoas que não têm condições de pagar, foi muito bom esse curso e eu quero agradecer. Agora eu me sinto preparada para o mercado de trabalho que vou continuar fazendo. As colégios têm mudado verdadeiramente a vida de várias pessoas. Por onde eu ando, as pessoas me relatam justamente isso, o que as colégios pôde proporcionar para eles. A melhoria de qualificação, a melhoria na sua capacitação e dessa forma enriquecendo o seu currículo e aumentando a sua concorrência por uma vaga no mercado de trabalho. Os colégios é um curso proporcionado pela Câmara Municipal de Manaus. Todos os meses a Câmara disponibiliza 25 mil vagas dentre 77 cursos. Você pode baixar para o seu celular o aplicativo, você escolhe o curso que vai melhorar, que vai enriquecer o seu currículo. Você que está me ouvindo, você que está me vendo, compartilhe esse vídeo. Faça chegar nas pessoas que precisam ser alcançadas por essa oportunidade. As colégios é para aqueles que querem estudar, porque ela é gratuita, ela é 0800. Então você que está precisando se qualificar, se capacitar, venha ser mais um aluno das colégios e melhore o seu futuro. Acredite em você, você pode, as colégios é a sua parceira de um futuro melhor. Muito obrigado e um grande abraço.